Pesquisa de opinião pública em Rolândia. Na administração Eurides Ailton, no passado, foi construído esse chafariz. E na administração Franciscone foi desativado. Foi empregado dinheiro público aqui, dos nossos impostos. Então a pergunta que eu faço aos três, o que deve o futuro prefeito de Rolândia fazer com esse chafariz? Consertá-lo? Destruí-lo? Trazer o Rolândia para ocupar esse lugar? Ou fazer aqui um palco de rock and roll? O que vocês acham? Qual a vossa opinião sobre o que fazer com o chafariz da Praça Castelo Branco?